Olá, muito boa tarde pra você, meio de meia, 29 graus aqui em Aracaju, sensação térmica de 32 graus, algumas nuvens fechadas aqui em Aracaju, mas muito calor, né? Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, o Alésio Notícias está no ar, confira agora os destaques. O Tribunal Superior Eleitoral finalizou o julgamento dos pedidos de candidaturas em Sergipe para as eleições 2020. Notícias sobre a Assembleia Legislativa com a repórter Stephanie Macedo. A Indagro acelera processo de regularização da produção de queijos no Estado. A gente também vai conferir os dados da Covid-19 em Sergipe, no Brasil, e muito mais informação com a Taera Silva. Olha só o Alésio Notícias está no ar, fique com a gente. E olha, em Sergipe, o Tribunal Superior Eleitoral finalizou o julgamento dos pedidos de candidaturas para as eleições 2020. Acompanhe. Em Sergipe, ao todo, 6.991 candidatos entraram na Justiça Eleitoral com pedidos de deferimento das candidaturas. A legalidade dos candidatos já foi julgada em primeira instância pelo TRE e 345 candidatos foram considerados inaptos para o pleito deste ano. Os juízes eleitorais receberam os pedidos de registro, avaliaram os processos, a documentação, a condição de elegibilidade desses candidatos. E, em alguns casos, o pedido de registro foram indeferidos. Dessa forma, o candidato ainda poderia ter recorrido dessas decisões e aí viria esse processo para o TRE, para o plenário do TRE, decidir sobre esses recursos. No caso, depois desse recurso ao TRE, também ainda há possibilidade de recurso ao TSE. Das candidaturas indeferidas pela Justiça Eleitoral, 15 foram para prefeito e 330 vereador. Ainda assim, segundo o coordenador-geral das eleições 2020 do TRE, isso não impede a participação no pleito. É normal, é natural que haja, sim, esses procedimentos e não afeta exatamente a candidatura, porque enquanto houver o recurso, ou seja, não está ainda julgada a causa e cada candidato pode concorrer e continuar fazendo sua campanha normalmente. As novas regras já anunciadas nas eleições deste ano trazem como principal mudança a fórmula necessária para que os candidatos ocupem uma das vagas nas câmaras municipais. Para concorrer à vaga na Câmara de Vereadores, o candidato está não mais sujeito àquela ajuda de um candidato com muito voto, por exemplo, de outro partido, porque não há coligação. Então, ele está concorrendo aí com todos os outros partidos e também internamente, dentro da própria legenda, porque a legenda vai eleger aquele que tiver mais voto dentro da própria legenda e alcance os coeficientes necessários para a eleição. Entretanto, ainda é possível, dentro de um mesmo partido, ter algum candidato com muito voto ou ainda a própria legenda ter muito voto e isso beneficiar os candidatos da própria legenda que têm pouco voto. Mas, existe realmente uma restrição e o candidato deve alcançar uma quantidade específica de votos relacionada à quantidade de votos válidos da própria eleição para poder ser eleito, mesmo havendo a possibilidade de uma vaga para aquele partido. Agora, meio dia 34, vamos chamar a Stephanie Macedo, ela que traz notícias para a gente da Assembleia Legislativa de Sergipe. Stephanie, muito boa tarde, quer dizer que hoje você vai falar sobre a saúde do homem para a gente aqui também. Sim, boa tarde, Valkyria. Vamos sim falar sobre a saúde do homem. É que foi iniciada agora, nesse domingo, dia 1º, a campanha Novembro Azul. É uma campanha, Valkyria, que incentiva os homens a procurarem os médicos para fazerem aí o exame de prevenção do câncer de próstata, né, Valkyria? Os homens, eles têm aquela resistência de procurarem os médicos, diferente de nós mulheres, né? E, anualmente, a gente procura, sim, ginecologistas, mas os homens têm essa resistência. Então, uma campanha aí, promovida pela Lese, porque é de autoria da deputada Maria Mendonça, desde 2016 a deputada tem essa lei de sua autoria, e aí ela incentiva, né, através dessa campanha, que os homens procurem se prevenir outro câncer de próstata, né, Valkyria? Inclusive, o médico falou hoje no Jornal da Lese, né, falando da contribuição, da ajuda das mulheres, né, as mulheres em casa que falam para os homens, vai ao médico, faça o exame. As mulheres têm esse papel, né, Stephanie? Exatamente. Nós mulheres gostamos mais de estar mais afinadinhas com a saúde, mas os homens têm essa resistência aí, é importante demais que nós mulheres, nós mães, auxilie os filhos, as mulheres auxiliem os maridos, e aí a família inteira de homens com a saúde em dia. Exatamente. Vamos cuidar da saúde, hein, meninos, já que estamos aí no novembro azul. E olha só, a Stephanie também traz informação para a gente da sessão remota que vai acontecer nesta quarta-feira. Isso, amanhã, quarta-feira, os deputados retomam aí as suas atividades na Casa Legislativa, vão realizar mais uma sessão extraordinária mista, né, que é aquela que acontece dentro do plenário e também nos seus gabinetes, em casa, porque continuam, sim, as medidas preventivas do Covid, sempre no isolamento, né, Valkyria? Então, eles têm ainda essa dinâmica de estarem trabalhando na sessão extraordinária mista. E, nessa sessão, eles vão trazer para o plenário o secretário de Educação, o Josué Passos Sobrinhos, ele vai participar conosco aqui, falando sobre a retomada aí das aulas, que elas vão começar agora presenciais, né, Valkyria? Eles estão online, estão estudando em casa, mas o deputado vai trazer essa novidade, vai explicar como é que vai funcionar essa questão de os alunos estudarem em casa, nesse caso, sair de volta à escola, né, sair de casa e de volta para a escola. Então, é uma novidade que ele vai trazer e vai falar também das ações, né, da pasta, do que ele veio desenvolvendo aí nessa fase que a gente está atravessando do Covid e da pandemia, Valkyria. Exatamente, que não é uma fase fácil, né, estamos passando por situações difíceis nesse ano de 2020. Eu estou vendo o nosso intérprete de Libras, é de Carlos, ele está de azul, né, o novembro azul. A gente deveria ter vindo de azul hoje também, né, Stephanie? A gente não pensou nisso. É, a gente tem a semana inteira para colocar o lacinho azul e ficar todos os dias alertando aos nossos maridos, aos nossos filhos, aos nossos colegas de trabalho, para que incentivem a eles a fazer o exame da próstata, né, Valkyria? Exatamente. É, a gente azul. Exatamente. E olha, a Stephanie traz uma informação para a gente também, que encerra, né, a campanha que doi lenços, uma campanha que foi feita durante o mês de outubro, muitos lenços recebidos, não é isso, Stephanie? Conta para a gente. Sim, Valkyria. Essa campanha doi lenços, ela é inerente à campanha que a gente trabalhou o mês inteiro, que é do outubro rosa. É uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Casa Legislativa, que tem aí à sua frente a deputada Joré de Reis. Então, a Procuradoria da Mulher, ela está aí desenvolvendo, agora encerrando, na verdade, a arrecadação desses lenços, que vão ser doados a algumas instituições do Sergipe, de mulheres que acolhem aí as mulheres com câncer de mama, Valkyria. Então, foram disponibilizados aqui na LES, nos setores, nos gabinetes, sacolas. Nessas sacolas, as pessoas estão lá depositando os lenços, e esses lenços aí, num dia previsto, que ainda vai ocorrer, o deputado está aguardando, assim, o fim das eleições, para que se faça um trabalho melhor. Então, aí, depois das eleições, a gente vai fazer aí a oferta desses lenços a essas instituições, Valkyria. Uma ótima campanha, né? Vale muito a pena aí, quem puder ajudar, né, para se somar aí nesse projeto. A Stephanie agora tem, vai passar o recado para vocês, quem quiser saber mais, quem quiser ter mais informações da Assembleia Legislativa, qual o site, Stephanie? Então, é ual.se.leg.br. Essas informações de hoje e outras, é só acessar o nosso site, Valkyria. Ok, muito obrigada pelas informações e uma ótima semana com a gente aqui na LES Notícias, tá bom, Stephanie? Obrigada, um beijo, boa semana para todos. Valeu, muito obrigada, tchau, tchau. E olha, depois de intervalo, a Indagro acelera processo de regularização da produção de queijos no Estado. E mais notícias da Covid-19 em Sergipe, no Brasil, com a Tayhara Silva. Não sai daí, a gente volta já. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo, dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas, não desde para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. O meio ambiente e sustentabilidade é o tema do nosso próximo Além da Pauta. Teremos no primeiro programa a participação de Ailton Rocha, que é superintendente da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Também a participação de Antenor Aguiar, coordenador-geral do projeto Azarra, Flor de Laranjeiras. Não esqueça que o nosso encontro é duas e meia da tarde aqui na TV Alese. Nós esperamos vocês. Até lá. TV Alese. Cidadania e informação. As audiências públicas realizadas durante o ano pela Assembleia Legislativa servem para discutir a fundo demandas da população sigipana, como educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana e meio ambiente. As ideias que surgem nessas audiências são levadas ao poder público ou transformadas em projetos que, colocados em prática, beneficiam toda a sociedade. Onde tem audiência pública, tem TV Alese ao vivo. Para você não perder a agenda pública do Parlamento. Estamos de volta agora com o último bloco do Alese Notícia desta terça-feira. O Alendagro acelera o processo de regularização da produção de queijos no Estado. Vamos saber na matéria de Silvia de Oliveira. Há uma preocupação em todo o Estado quanto à regularização das queijarias que funcionam em Sergipe, para que haja um produto de boa qualidade e, lógico, um produto que é tradição aqui no Estado, mas que tem que ter segurança alimentar. E a gente veio conversar com uma pessoa que está entre os responsáveis pela regularização dessas queijarias, que é o Ariosvaldo Bonfim, chefe do escritório regional da Alendagro, em Nossa Senhora da Glória, e conhece de perto aí como é que está sendo esse problema de regularização, porque a gente sabe que muitas estão funcionando de maneira que não é adequada. Isso, Ariosvaldo, queria que você explicasse para a gente como é que está a situação hoje das queijarias. Exatamente. O Estado puxou exatamente essa questão para que a Indagro, como instituição responsável pela liberação da inspeção, nós estamos acompanhando de fato. O que acontece? As queijarias, no estado em que elas se encontram atualmente, elas estão totalmente irregulares, porque é necessário para o funcionamento acontecer, tem que existir uma licença de inspeção, licença de inspeção e uma licença ambiental. Então é necessário fazer o quê? Esses queijeiros têm que providenciar uma planta arquitetônica do projeto, que nós temos, inclusive, um modelo aqui já para servir exatamente para essas pessoas, e também fazer o licenciamento ambiental junto à DEMA. Então nós já temos aqui aprovados hoje, já 43 projetos aprovados, perendávamos até 2 mil litros. Temos esses projetos, eles às vezes fazem um projeto arquiteto, mas não fazem um ambiental. Então nós estamos acompanhando, entramos em contato com a DEMA para que o procedimento do fluxograma mudasse. Ou seja, primeiro eles vão fazer o projeto ambiental junto à DEMA, e a partir do projeto ambiental eles vêm para aqui para fazer o projeto arquitetônico. E aqui a gente acompanha até o final. Porque não adianta também se fazer o projeto arquitetônico e não se dar continuidade ao processo. Está certo? Guardar e não dar continuidade. Isso se trata de questão de segurança alimentar. Então nossa grande preocupação é com o consumidor, que tem que comer um produto de qualidade. Um produto onde o queijero tenha consciência de que não está colocando peróxido, não está colocando nenhum produto que vai penalizar a saúde do consumidor. Hoje são quantas queijarias? Tem uma ideia da quantidade? Olha, hoje nós temos hoje mais de... Só aqui que solicitaram em torno da primeira visita prévia para saber realmente se poderia naquele local fazer ou não, nós temos mais de 200. Mas evidentemente que no Estado, e principalmente na região do Alto e Médio Sertão, tem em torno de umas 800 queijarias. Tipo menores, tipo de aproveitamento do leite, mas que todas elas têm que serem regularizadas. E no caso, essa regularização, atender a todos esses protocolos, isso exige um investimento muito alto do ponto de vista financeiro? Vejam bem, não exige um investimento muito alto. Existe muito boa vontade, né, por parte dos queijeiros. Um investimento desse ele pode fazer paulatinamente, ele pode ir aos poucos fazendo. Muitos equipamentos ele já tem e ele vai fazendo paulatinamente. Não sai caro uma queijaria até 2018, foram de 130 mil reais, né, a 140 mil reais, né. E que a gente hoje está tentando viabilizar alguns financiamentos. Inclusive ontem eu conversei com o gerente do Banco do Estado lá em Canindé, onde está sendo viabilizada uma queijaria lá, né, através do Banese. E tem Bruno também, que é da superintendência, que tem participado diretamente com a gente dessa questão de financiamentos junto ao Banese. mas que depende de toda uma boa vontade em se querer também financiar. E você tem um prazo para regularização? Nós não temos um prazo para regularização. O Ministério Público tem acompanhado todos esses municípios, através de seus promotores, né, onde tem feito algumas exigências para que eles agilizem esses procedimentos. E aí o procedimento hoje de quem quiser regularizar tem que procurar Indagro, tem que procurar Adema. Qual é o passo a passo para essa regularização? O passo é o seguinte, a pessoa quer fazer uma queijaria, a primeira questão é solicitar, através de um requerimento ao presidente da Indagro, uma visita prévia. Essa visita prévia vai dizer o quê? A priori vai dizer que se aquele local é adequado, se está na área urbana, se está na área rural, se tem água, se tem energia, se está próximo à lixeira, se está próximo à estrada, se o terreno é acidentado, se tem pocilga muito próximo. Então, toda essa avaliação é feita nessa primeira avaliação que é feita pela Indagro. A partir daí é feito um parecer técnico, dizendo se foi aprovado, se foi aprovado com restrição, ou se foi reaprovado aquele projeto, naquele local. Bom, de posse desse documento, sendo aprovado, o que acontece? Ele vai para Adema para procurar um projetista, o SEBRAE, alguém que possa elaborar um projeto ambiental, dá entrada na Adema, dando entrada na Adema, ele vai, depois da entrada, traz uma documentação, dá entrada aqui para o projeto ambiental, desculpa, projeto arquitetônico. De posse disso aí, ele já pode iniciar o processo de construção, sem problema nenhum. E a Indagro vai acompanhar, mudando-se desse programa, para que a Indagro acompanhe, a partir do momento que foi aprovado o projeto arquitetônico aqui, acompanhe até o termo da construção, para evitar distorções no projeto original. Muito bem. Orientações dadas, a gente torce para que haja realmente tudo que seja feito conforme determina a legislação, até porque é um produto que é importante aqui para a economia de Sergipe, e que precisa até buscar outras áreas, ter um produto de exportação, para isso precisa ter qualidade, não é isso? E a gente torce para que isso realmente venha a acontecer, para que haja uma marca aí dos queijos de Sergipe. É, porque o que ocorre é o seguinte, as pessoas têm que ter uma ideia de seguinte, hoje, qualquer queijo que não tenha o selo da inspeção, ele é considerado como clandestino, tá certo? No momento que ele se regulariza, ele tem um mercado abertíssimo, esse mercado vai se abrir para ele. Evidentemente que ele vai pagar imposto, vai, mas em compensação ele vai ter um mercado extremamente aberto para vender os seus produtos. Verdade. Arias, Waldo, muito obrigada pela entrevista e também pelas informações que você passou. A gente volta então para o estúdio. TV Alesi, cidadania e informação. Obrigada, Silvia de Oliveira. E olha, a Rosilda, nossa intérprete de Libras, também está com a Azul, aí pelo Novembro Azul. E a Tayhara também tem alguns detalhes, né, Tayhara, já do Novembro Azul. Então, a Tayhara traz agora informações para a gente. Boa tarde, Tayhara. Boa tarde, Belquira. Agora só notei, né, realmente, os tons de azul. Vamos lá para as notícias da Covid aqui no nosso estado. Olha, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, né, foi registrado 129 novos casos da Covid-19. Seis óbitos que estavam em investigação foram confirmados. Total de recuperados, Valquira, de 77 mil e 35. A ocupação de leitos da UTI corresponde à rede pública de 41,7%. Já da rede privada corresponde a 53,6%. E segundo o balanço oficial, né, do governo, 4.998.408 pessoas se curaram da Covid-19 no Brasil e outras 395.454 em acompanhamento. Apenas um estado está subindo o número de casos, que é o estado de Santa Catarina, né, e em estabilidade, 10 estados, incluindo Sergipe. 15 estados, mas o Distrito Federal está em queda, Valquíria. Olha só, tem mais informação pra gente, Tayara? Eu sei que hoje você está cheia de informação aqui, né, para os nossos telespectadores do Alésio Notícia. Temos sim, Valquíria. Olha, a Defesa Civil, né, anunciou que mantém o estado de alerta em Aracaju por causa das chuvas e ventos que chegaram a derrubar uma placa de publicidade localizada na Avenida Oviedo Teixeira, aqui na capital Sergipe. Segundo a Defesa Civil Municipal, o caso foi registrado na última segunda-feira, né, no caso ontem, e a placa já foi retirada em ação conjunta entre a Insurbe e a SMTT. Ainda de acordo com a Defesa Civil, com o crescimento no acúmulo de chuvas na capital Sergipe, o órgão mantém o estado de atenção para monitorar, né, o impacto das chuvas e os ventos em Aracaju. E agora a gente mudando um pouco de assunto, Valquíria, vamos falar sobre a Sergaz, né, que anuncia o reajuste, né, no valor do gás natural. A Sergaz anunciou que durante os próximos três meses, a Petrobras vai implementar um reajuste na tarifa do gás natural em todo o país. O gás natural veicular, que é o GNV, né, o reajuste será de 20,61%. Já no segmento residencial, o aumento será de 11,3%. Segundo a Sergaz, os preços, né, praticados no mercado do gás natural são definidos pela Petrobras, levando em conta, né, a variação no mercado internacional do petróleo e nos seus derivados e também a cotação do dólar. A Sergaz informou ainda que a tarifa do gás natural em Sergipe sofreu quatro reduções este ano, tanto por parte da própria Petrobras, quanto por medidas de incentivo do governo de Sergipe, Valqueria. Dá pra falar mais alguma coisa ou o meu tempo já acabou? Ô Tayhara, então, rapidamente, se você quiser falar aí, as eleições de 2020 tiveram aumento, né, de 60 mil registros de candidatura? Exatamente, superou, né, o Tribunal Superior Eleitoral registrou, né, nas eleições deste ano um aumento de 60,4 mil pedidos de registros de candidatura em comparação ao pleito de 2016. Foram 557.342 pessoas com desejo de serem candidatos a prefeito, vice-prefeito ou vereador. Desse quantitativo, Valquíria, 528.461 tiveram suas candidaturas aceitas pela Corte Eleitoral. Lembrando que o primeiro turno das eleições este ano está marcado para o próximo dia 15 de novembro. Nos municípios que tiveram disputa do segundo turno, o pleito será dia 29 de novembro, Valquíria. Então, tá aí a informação para fechar hoje esse bloco aqui com a Tayhara Silva. Tayhara, então, até amanhã com mais informações. Até amanhã sempre com mais informações, Valquíria. Muito bem. Tchau, tchau. E olha só, a Cátia Santana do programa Além da Pauta traz agora informações do programa que começam daqui a pouquinho a partir das duas e meia. Cátia, com você. Olá, Valquíria. Olá, você que acompanha o Alesi Notícia. Passando aqui para aquele tradicional convite. Afinal de contas, hoje é terça-feira e teremos Além da Pauta, que esta semana discutirá sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Então, não esqueça que eu e Sarah Medeiros, logo mais às duas e meia da tarde, esperamos vocês. Até mais. Obrigada, Cátia. Daqui a pouquinho estarei acompanhando com vocês aí o Além da Pauta, tá? Chegamos ao fim do Alesi Notícia. Você pode acompanhar a TV Alesi nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, através do arroba TV Alesi 5.2. No Twitter, arroba TV Alesi e no nosso canal do YouTube. Deixamos você agora com o queridíssimo cantor Flávio Brito, acompanhado de Alex Marques. E eu volto amanhã, meio de meia, hein? Encontro mais do que marcado. Até lá. Desde que você chegou, o mundo tem mais cor. Eu vi a alegria voltar, forte como um furacão, quente como um vulcão, temporal na América. Me envolver em teu abraço, que o resto eu faço pra te conquistar. Ver o teu lindo sorriso, tudo que preciso pra me completar. Mas é só você entrar por aquela porta e me beijar. Faço o que preciso for pra estar contigo, amor. Foi pelo teu olhar que eu me apaixonei. Você será minha rainha e o seu rei. É só entrar. É só entrar.